Música Saudações senhoras e senhores, cá estou eu agora jogando Mountain Blade Brittenwalda Se vocês se lembram, eu fiz um pool, fiz uma votação na página do Sala de Guerra Para decidir que mod eu começaria a fazer uma série de Mountain Blade aqui no canal E na verdade aconteceu um empate Eita, temos uma probleminha, quase problema técnico E o mod escolhido foi, na verdade teve um empate E eu acabei usando meu voto de Minerva e escolhi o Brittenwalda Meus amigos, vocês deveriam estar carregando contra os aldeões E não, opa, não parados aí ao longe Vamos matar alguns aldeões, porque nós estamos pilhando esse reino Morre 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 Minha lança E eu acabei escolhendo então o Brittenwalda Porque sinceramente, eu achei ele mais rico Mais interessante do que o Anno Domini O Anno Domini ele é bacana, mas o Brittenwalda ele tem mais elementos, eu achei ele bem mais legal Eu votei nele, né, no pool, na enquete E acabei escolhendo o Brittenwalda E agora que eu escolhi o mod, eu escolhi não, que a gente escolheu o mod Nós temos que escolher Como vai ser o personagem Homem Mulher Já vai ser de ascendência nobre Ele vai ser pagão, vai ser cristão A religião é um fator importante aqui no Brittenwalda Como que vão ser essas coisas? A gente tem que, vocês tem que lá dar as dicas, né O nome, se ele vai ser um guerreiro, vai ser um mercador, vai ser um diplomata O que que ele vai ser? Quero saber, né, pra gente poder fazer junto Deixa eu ver, agora eu tô pilhando, né Uma vilazinha Porque eu preciso de recursos Meu exército já tá consumindo Olha essa píquita Semi-nua, pintada de azul Muito legal Vitória Na verdade, pilhar a vila, lutar contra o aldeão não tem muita glória, né Mas ainda tive alguns feridos Vamos lá, pilhar E destruir Ah, eu prestei sua opinião, obrigado Por concordar com a minha atitude Só não pode chegar a nenhum Lorde desse Desse reino aqui pra me atacar agora Perdão Senão eu seria... Ih, cacetado Tem um... Tem um inimigo chegando ali a qualquer momento Mas, vamos lá Primeiro Deixa eu ver Como é que tá a minha reserva de alimento Meu queijo tá acabando Eles têm queijo aqui? Não Nossa, aqui é aldeia ferrada Só tem... Bom Vamos pegar tudo Tudo, 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 tudo A gente vai vender tudo Cabeça de gado? Me acompanha, vaquinha Me acompanha que eu vou chegar até aqui nessa cidade Pra vender meu... Meu saque Peraí que alguns soldados estão prontos pra passar de nível Guilherme Guilherme é trade e entertainment Vamos ver suas skills, companheira Ah, deixa eu ver Entertainment usa carisma Trade usa carisma Então vamos subir o seu carisma Por hora E vamos colocar um power... Power throw? Não, power throw Vou equipar você com arco e flecha Apesar de você não ter nenhum ponto ali ainda Equipar lá aí com um arco e flecha depois Posteriormente O Osmund também passou Ele é o nosso... Nosso batedor Vamos continuar subindo aqui o seu pet finding Pra você aumentar a velocidade do meu grupo E o seu spotting Pra você me ajudar a ver o inimigo Ao longe Deixa eu ver o que mais aqui fazer com você Tentar te seduzir? Não, obrigado Temos algumas infantarias Vamos transformar esses caras em infantaria Temos esse... Temos esse... Geneata Engli E Gyuk Engli Não sei qual é a diferença, mas... Missile? Não Preciso de infantaria Até tem bastante missile, né? Tem bastante arqueiro Vamos vender o produto do nosso saque Produtos do nosso saque Marketplace Goods 360 820 Tá bom Tá bom Até que não tá ruim, não Vamos vender tudo isso aqui Opa Passou Passou a quantidade de dinheiro que esse mercador tem Então, peraí Devolve isso aqui Devolve isso aqui Mercador de cavalo Tem um pouquinho Vendendo Armadura Perfeitamente Perfeitamente Ahn... Cadê as vaquinhas? Vaquinhas Vaquinhas Nenhum cara Vaquinhas Vou matar Todas vocês Pra pegar a carne E o seu couro Obrigado Agora vou matar o resto aqui Slaughter Vamos pegar mais Mais coisas E... Vamos vender tudo Pra enriquecer Ter butieiro Ficar rico Então, carne e couro pra vocês Façamos o seguinte Vamos botar isso tudo pra vender Ele não vai ter Ele não vai ter dinheiro pra pagar Então a gente pega e compra Uma arma Melhor Temos um Heavy Barrel X Ahn... Eu tô precisando Na verdade De armadura Então Vamos pegar aqui as peles Ele ainda não tem dinheiro pra nos pagar Vamos pegar as peles de volta Beleza, agora ele já paga Minha armadura Vamos vender todas essas peles Beleza, todas as peles estão vendidas Vamos pegar uma armadura legal Ahn... Temos... Vinte e cinco Vinte e três Dois Couro Duro Sobre túnica Hum... Não gostei A mesma... Praticamente a mesma armadura que eu tô usando Eu uso uma capa Se eu trocar uma capa por um... Por um elmo Pelo elmo... Deixa eu ver mais o que A gente pode olhar aqui Luvas Elmo e luvas Tá ótimo Não, melhorada já Perfeitamente Na verdade eu deveria ter pesquisado os preços aqui Pra descobrir onde seria melhor vender Esse equipamento Mas... Eu tenho algum prisioneiro Não, não tenho nenhum prisioneiro pra vender Temos uns... Personagens aqui Deixa eu ver quem é Você... Clovis Vamos tomar um copo de... Mead Clovis De... Dromel Será que é isso? Eu sou Clovis Um guerreiro franco É uma longa história Mas eu vou dizer que... Eu nasci numa vila Na Austrália Na Galia Austrália Não sei o que significa Próximo ao Rio Reno Quando eu era... Perdão Estou nadando no Rio Sobre... Aprendi minhas esquinas Bom Entrar pra minha companhia Clovis Quanto vai cobrar? 100? Esteja contratado Então, gente Aqui eu estou mostrando só Um tecozinho Do que é O Brittenwaldo O Brittenwaldo Ele é muito mais... Muito mais profundo Do que isso que eu estou fazendo aqui E a ideia dos vídeos Então vai ser o que? Vocês vão dizer Que tipo de personagem Vocês querem São os voluntários? Só dois Paciência Vocês vão dizer O tipo de vídeo Que vocês querem Nesse vídeo aqui Eu sou súdito Do reino de Mércia Perdão Esse negócio de dar aula Acaba com a voz da gente Sou aqui um fiel Seguidor do reino De Mércia Eu sou pagão Meu personagem é pagão Temos aqui Bandidos contra homens Sem líder Vamos atacar os dois? E... Vocês vão dando ideias Sobre como eu vou jogando O que eu tenho que fazer Com quem eu tenho que me aliar Quem eu ataco Quem eu... Enfim Esse tipo de coisa E à medida que vocês forem Deixando nos comentários O que vocês acham Que eu devo fazer Eu vou fazendo e gravando os vídeos E a gente vai se comunicando assim Né? Esse vídeo aqui de novo Foi só pra apresentar O Brittenvalda pra vocês Né? Bem simplesinho E dizer mais ou menos O que eu quero fazer Então já deixei O post criado Lá no sala de... Opa, estou na sua frente Cidadão, perdão Já criei o post Lá no sala de guerra Né? Sugerindo Que tipo de... De personagem Vocês querem que eu faça Homem, mulher Ele vai ser bretão Ele vai ser... Sei lá Vai ser romano Descendente romano Ele vai ser... Saxão Vai ser picto Vocês escolhem Vocês escolhem E a gente monta Esse personagem Eu vou montar esse personagem Vocês vão me dar um... Uma ideia de como vocês querem ver ele E à medida que a gente... Depois que eu criar Eu vou... Jogando, né? E vocês vão sugerindo ações Para eu executar Né? Então, isso aqui é só um testezinho Vocês conheceram o mod Né? Espero que vocês tenham gostado Do mod em si Eu, pessoalmente, acho ele muito bonito Não se esquece de deixar lá No grupo Sala de Guerra Como que vocês querem Que essa história se desenrole Eu fico por aqui Um abraço para vocês Fui!